Tô fazendo uma pizza Mas na moral velho, eu acho que é fake velho É fake velho, como assim, você chega com uma câmera Filmando a pessoa, mano no país que eu vivo A pessoa ou vai te ignorar e falar Filha da p***, ou ela vai fingir que não te viu E é isso mano, o guru já chegou tipo assim Metendo a interrogação Interrogamento, terminar a responder o suavão O que você vai fazer depois da academia? Não, isso aí, a gente tá tranquila Que boa Não, mas deixa eu explicar, né Se você vai achar que eu tô te assediando Eu tenho uma casa Não, isso aí não é fake não, pô Ó, então eu vou ali, aí eu pergunto Se você quer ir, pá, faz uma graça Pode receber meus amigos, mano Te convidar pra você fazer um pós-treio lá, comer arroz com frango com a gente Ai, entendi Ah, pode ser Já roubei um red Ah, velho, preenchei aqui o Kino Pô, eu acho que ele dá a volta aqui e volta aqui, hein, mano Você quer fazer um berimbolo? Ele dá essa fazendo aronga, bota sai Depois do aronga, ele sofre Tô até guardando o pilar Ai, o Kino O quê? Ah Tá sim, é, matou Boa, urs Ah, nice Ficou pra ti, ótimo Ficou pra fazer uma cagada, tá? Vai na fé Ó, Morgana Roubei a galinha, ô O cara deve tá meio triste, hein Se ela gastar uma fumaça, me fala Gostou? Eu vou, eu vou lá Tá animado, hein, o Kino? Tá melhor forma, meu parceiro O Kino do Céu, minha Kino tá aí, viu Tá, rapaz Não, vai, vai, vai Ah, me fudendo, Pipe Tô chegando Cara, o maluco ficou literalmente com dois BHP Dois Apeitado Ai, acho que eu morri Que raiva, mano Baby do mid ficou péssima Ai, por que que eu fiz isso? Forma o mid lá, o Kino, corre Na real, acho que... Sei lá Eu mato, Sakhali Bota fé Ô, bicho, vem indo, moleque Ah, flecha Falei que eu matava elas, ó Porque ela tinha flecha Se não, eu não corria, certeza Porque ela tinha gasto a ult no bote Vai fugir como? Da minha boquinha Pô, vamos levar esse merda aqui Boa Rapaz, que pilar, hein, meu parceiro Esse foi calibrado 80 barricadas agora? Meu, o Ramos morreu no bote ainda É o Nord Semen Conhece o Nord Semen aqui, né? Conhece Mas não é ele mesmo, né? É só o aprendiz Mas o aprendiz aprendeu o que aprendi, né? Não, é o melhor aluno da turma esse aí Ganhou até uma estrelinha Ficando forte O bom do Vlad é que eu posso trollar Que diferente do Ryze, o campeão é legal A hora que o Yasu é meio forte contra o Ryze, né? A barrilha lá A gente tem o MET-UP meio bosta Porque o Yasu escala bem E a wall do Yasu estraga o Ryze Vamos lá, morreu Mano, eu tinha... Eu tinha Ignite, velho Você também? Ah, todo mundo Pô, esse programa é entrando Vai Aaaaaaai O que, mano? Nossa Ah, esse agro dessa torre maldita Trolei, mano A gente lutou 3x5, velho E ainda assim fizemos um estrago Se tivesse o flash antes, a gente ia matar os 5, mano Olha a Fátima Bernardes como vai Chamou a torre de William Bonner e derrubou, viado Olha o Ramos na Disney Chamou a torre de William Bonner e macetou Um aliado não está jogando direito Novidade isso aí na solo que Um aliado não está jogando direito Na real que é novidade mesmo, né? Geralmente tem uns 3 aliados Se tem só um é lucro Não é fire pra se for true, fala aí Não fala do meu free fire Meu Deus do céu Ai Trouxe Ah, morri pro Ignite, velho Chupa, chupa Chupa do lixo Mano, pior que o jogo está 17 a 14 Mas os caras já perderam já, né, velho Não vamos dizer que já perderam Porque o jogo passado estava encaminhado também Mas olha, a chance deles ganharem isso aqui Deve ser uns 4% Lobabilisticamente falando Eles estão no cu do tigre Não dá num tanco aqui, né, velho Nossa, mas a Ilaoi ali quer fazer um filme, né? Do Rambo Não, a Ilaoi é isso aí, né? Ilaoi só pica quem gosta desse tipo de loucura aí já Nossa, e ela botou todo mundo pra correr, velho A Kali até subiu ali, mas não deu conta Ainda quase levou dois Meu Deus do céu, velho Nossa senhora, tem 4 caras aqui ainda Mas que p*** é essa, velho? Merda, tio Bolecão, né? Vlad é o único boneco que consegue dar um triple kill estando inalvejável O cara vira a poça e mata todo mundo P***, dá uma chupada, vira a poça e mata todo mundo É Eu acho que a poça não... Ah, o talent não tem como alterar Tudo que vai volta, né? Literalmente comida ela foi O aronguejo quase vale mais do que o dragon da nuvem Quase? Na parede, cara Eu acho que o aronguejo é um pouco melhor Eu pegaria, mano, eu pego o aronga 100%, velho Também ele vai descer pelo frango aí, viu? Ah, velho A capa de fogo pegou o arro, velho Nossa Isso aqui pariu, cara Eu esqueci disso Nossa, eu joguei o que sei, velho Eu matava ela e quebrava a torça P***, essa quentilinha aí tá... O menino tá violento, velho Cuerta e bomba Fiz uma compra estratégica Conta pra gente aí Aqui, ó Pulgor, por qual motivo? Motivo de matar todo mundo no jogo que ele já tá quase ganho Mas quase ganho não significa que está ganho, meu cara, o Kina Já fiz o item tank da jungle, tá bom já Fazer dano Para Ai, mano Rapaz Tava aqui na torcida Só faltou fazer um pompom ainda Eu sou parceiro Eu sou parceiro, obrigado E eu tenho um fulgor Ô, na moral Jungle só ano que vem, rapaziada Tô de férias Pior que eu ia... Eu falei que ia jogar na moral Tô full troll aqui Né, tá me carregando, velho Jungle todo em boa Tô de férias Só ano que vem Aí amanhã ele vai lá Joga três partidas Pega os malucos Full troll na jungle Mais troll do que eu E volta pra jungle Eu sempre sou assim Não, você é louco Não, mas eu tô de férias Não dá não Você é louco Peguei raiva desse merda, velho É, eu cheguei só pro velório Tô fortinho aqui, não Então venha Então venha, Caminho Tu é tão corajosa assim Ah, não Na moral, velho Tá forte mesmo essa porcaria aí Eu vou botar aqui, ok, né Valeu, valeu, valeu Agora que bora Vamos ao estrelato Passar uma edição, rapaziada Valeu, Geraldo, que tá acompanhando Vamos continuar vendo o vídeo do Toguro aqui Tá perdida na região, com essa Treina aqui sempre, mano Ah, mano Treino aqui de vez em quando Moro por aqui mesmo Quebrada? Quebrada, lógico Sempre Venceu ou não venceu? Venceu, com certeza Quebrada, venceu E, mano Tá dormindo aí, pô? Nada, pai Vai competir sábado, né? É, sábado é nóis Casa Maromba aí